Para finalizar essa edição do Pro Olímpico 2021, é com prazer que eu apresento o professor Regis Prado. O professor Regis, membro da Comissão Nacional de Olimpíadas, tem uma formação de longa data em Olimpíadas de Matemática e é um dos principais treinadores em atividade no país desse tipo de competição. Ele falará sobre contagens e objeções, então aproveitem, levem para suas salas, difundam as coisas interessantes que virem aqui. E ter vocês nessa edição 2021 remota foi um grande prazer. Até 2022!